Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. As terças e quintas, logo após os pingos dos is, aqui na Jovem Pan, os bastidores da política em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. E no programa de hoje, eleições 2024, eu recebo o candidato a prefeito pelo MDB de Jacareí, Diobel Fernandes. Vereador por dois mandatos, ex-presidente da Câmara de Jacareí, empresário, técnico em operações imobiliárias, que disputa a sua primeira eleição para a prefeitura da cidade. Diobel, seja muito bem-vindo aos nossos estudos. Fabrício, eu que agradeço o seu convite. É uma honra muito grande para mim estar aqui no canal da Jovem Pan, nesse programa Conversa de Bastidores. Muito obrigado e vamos em frente. Eu começo essa entrevista perguntando para você o que o levou à vida pública. Um empresário de sucesso na cidade, representando a sua população no legislativo de Jacareí. O que levou à vida pública? Isso já vem de geração. Meu pai já foi político, meu tio já foi vereador na cidade de Jacareí. E foi uma ocorrência de família. E chegou a minha vez. E ser vereador é uma classe difícil de se eleger. Você sabe que a disputa é muito grande, são muitos candidatos e divido muito. Eu tive uma honra de ser vereador duas vezes. Vereador da oposição. No segundo mandato, Fabrício, nós todos estão acompanhando aqui a Jovem Pan. Eu fui o vereador da oposição mais votado de Jacareí. Fiz uma honra muito grande de atender a população com muita dignidade. Atender na saúde e atender na segurança. Eu fui um vereador que estava ali presente todos os dias. Menos aos domingos, logicamente, que era um dia de fogo para estar com a família. E atendi. Eu era um dos vereadores que mais atendia a população do meu gabinete. Muitas indicações ao prefeito. Muitos ofícios ao prefeito. Muito ofício governador do estado. E um dos requerimentos que eu fiz ao governo do estado, Fabrício. Eu tenho uma honra de saber que eu participei. Fui um dos primeiros vereadores que fez a cobrança para atender esse Jacareí. Seria o bom prato que hoje tem o bom prato em Jacareí. Eu tenho orgulho disso. Que eu fiz vários requerimentos. Hoje, inclusive, já tem uma unidade móvel que atende os bairros da cidade. Exatamente. Que é uma coisa muito boa, que atende os mais necessitados, principalmente na alimentação. Que é duro para quem passa fome. Outra coisa que eu tenho muito orgulho, que eu fiz de requerimento direto ao ex-governador Alckmin. Era o bom prato. O bom prato, eu já falei, era o que colocasse em Jacareí para ter um funcionamento. O poupa-tempo. Hoje, eu vejo o poupa-tempo e falei, nossa, eu tenho orgulho de saber que fiz parte do poupa-tempo. Ô, Diobel, e como é que foi a sua eleição para a presidência da Câmara? Uma coisa é você atender a população. Outra coisa é trabalhar para ser o chefe executivo da Casa Legislativa e atender, além das demandas da população, os vereadores. Então, aí, o que me ajudou muito é a minha experiência profissional, que na época já estava lá com 30 anos de ramo imobiliário, 28 para 30 anos. Então, já tinha uma experiência no ramo empresarial. Sempre tive funcionários. Meu quadro de funcionários, graças a Deus, foi sempre grande. Então, eu só tive que saber, ter a sabedoria de lidar com funcionário público. Funcionário público é uma coisa, funcionário da vida privada é outra. E, graças a Deus, fui hoje em encontro com os funcionários da Câmara, me abraço. Eu fui um dos melhores presidentes dos funcionários públicos da Câmara Municipal. Foi uma experiência importante na sua formação política? Ser presidente da Câmara, ô Fabrício, é uma experiência que todos devem ter essa vontade de ser presidente da Câmara. E, para ser prefeito, o certo é passar pelo legislativo. Os governadores... O Alckmin falava isso para mim. Diobel, para ser prefeito, governador, presidente da República, a base... É como construir uma casa, Fabrício. A base na política é ser vereador. Olha o certo de um político a vereador. Não tem essa experiência. E quem está concorrendo a esse mandato é um ex-vereador com dois mandatos, presidente da Câmara. É o único que é ex-vereador e presidente da Câmara. O resto está concorrendo lá comigo, Fabrício. Dois são ex-secretários do governo que lá está. Um já foi prefeito. O outro foi líder do governo por seis anos. Estão concorrendo a um mandato aí. Eles querem voltar para quê? Qual o legado que deixaram para a cidade? Então, eu me sinto mais preparado, confiante, para hoje administrar a cidade de Jacarei. Nesse sentido, com a sua visão, qual é o maior problema a ser enfrentado pelo próximo prefeito de Jacarei? Até quero mostrar aqui, Fabrício. Isso aqui, faz dois anos. Dois anos, me emociona tocar nos assuntos da saúde, o Fabrício. Faz dois anos que eu saí de uma entubação. Quase 40 dias entubado. Um hospital particular. Que, graças a Deus, a minha empresa me sustenta. Eu tenho condições de pagar um convênio particular. E qual que é hoje? Se não fosse um convênio que eu pagasse, se tivesse aquela saúde de Jacarei, eu não sei se estaria vivo. Então, hoje, eu quero ser prefeito para Jacarei. Resgatar a saúde, a saúde de Jacarei, para as pessoas mais carentes. As pessoas mais carentes. Jacarei está sem saúde. Sem postinho em 24 horas. Sem remédio no fim. Sem remédio nos postinhos. Santa Cruz do Lazo, poderia ter um postinho em 24 horas. No Cidade de Salvador, que é outra região leste, poderia ter um postinho em 24 horas. Então, eu quero dar a saúde para as pessoas mais carentes. O senhor apoia a continuidade da intervenção na Santa Casa? Olha, do jeito que está. Porque o ex-governo do PT interviu na Santa Casa com uma dívida de 23, 25 milhões. O prefeito que lá está quer devolver uma dívida com quase 130 milhões. Eu vou de longe percebendo isso aí, porque eu não estou acompanhando os papéis e os documentos de perto. Eu vejo muita politicagem em cima de tudo isso. Muita política. Eu acho que a intervenção na Santa Casa deve continuar até o próximo governo. Para o próximo prefeito analisar a situação da saúde de Jacarei. Ver a situação que lá está a Santa Casa. Contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais medicamentos para a população de Jacarei. No seu plano de governo, há a possibilidade da construção de um hospital para Jacarei? Que ótima essa pergunta. Excelente pergunta. Eu não vou construir um hospital municipal. Já tem um hospital municipal implantado na cidade de Jacarei. Só falta esse prédio que está no centro de Jacarei se transformar no hospital em um pronto-socorro para Jacarei. Eu não vou dar mais detalhes. Mas o que pode até se tornar uma propaganda política, tá? Esse prédio já está enfrentado no centro de política. Já está no plano de governo. Estou aqui, Fabrício. O primeiro candidato a prefeito de Jacarei fazer a convenção foi o MDB de Jobel Fernandes. Dia 21 de julho que se passou. Fiz a minha convenção. Então, não tem nada copiado. A minha... O plano de governo foi o primeiro a ser registrado. E numa escuta ativa, ouvindo a população e a todos os seus colaboradores de partido e que indicaram o seu nome a essa disputa. Foi interessante. Eu recebi um convite agora, semana passada, até o Sindicato Rural, né? Porque eu vim da zona que é do agro também, da zona rural, Fabrício. Pra todos ficarem sabendo. É... O presidente do Sindicato Rural me deu as reivindicações. E já constam no plano de governo. Interessante. Cheguei em casa e falei, ó, nossas reivindicações, as nossas sugestões estão aqui. Comecei lá. Falei, que ótimo. Quase tudo aquilo que me pediram nos papéis, Fabrício. Está no meu plano de governo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. E eu volto em seguida com o Diobel Fernandes, candidato a prefeito pelo MDB da cidade de Jacareí. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos têm deliciosos risotos. Gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. Eleições 2024. O programa de hoje eu recebo nos nossos estúdios em São José dos Campos, Diobel Fernandes, candidato a prefeito de Jacareí pelo MDB. Diobel, falando um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, turismo. Tem espaço no eventual governo do Diobel Fernandes? Fabrício e a população de Jacareí. Eu sempre digo para meus colegas, meus colaboradores, que eu sinto a cidade de Jacareí, Fabrício. A cidade está cinzenta. A autoestima da população de Jacareí, se olha assim, se está apagada, está precisando de autoestima. Inclusive, no eslogo de campanha, vamos resgatar a autoestima de Jacareí. No eslogo de campanha. Precisa investir no turismo na cidade. Jacareí tem represa do Jaguari, tem o Rio Paraíba, que corta o Rio. Quando não senta essa cidade, vamos recuperar aquela orla do Rio Paraíba ali, que está um ambordono. Quero fazer um ponto de suspensa ali, para o fim de semana as crianças estarem ali. Meu plano de governo tem um mini zoológico. E animais não agressivos, que não possam correr o acidente. Tem várias coisas que possam fazer em Jacareí. Muitos turistas na zona rural. Está no meu plano de governo e está aqui o sindicato rural me fazendo proposta. Então é questão de ter essa oportunidade. O agronegócio ainda é um fator de desenvolvimento para a cidade de Jacareí? Sim, inclusive essa secretaria foi extinta na cidade de Jacareí. Lá, infelizmente, não é fazer crítica. As pessoas têm que saber quanta semente... Tem uma noção, quanta semente vai numa cova de feijão, de milho. As pessoas não sabem, as pessoas são leigas no assunto de agronegócio. Não tem uma segurança na zona rural. Frequentemente tem furto de animais. As residências dos proprietários. Chega 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, os proprietários fazendeiros, Fabrício. A população de Jacareí sabe, os agros, sabe que os fazendeiros, sabe o que eu estou falando. Na 4 horas da tarde, a pessoa quer ir embora para as posições de cidade. Tem medo de assalto. Precisa colocar a guarda civil municipal para fazer ronda na zona rural. Diovel, eu queria falar sobre segurança pública, porque o que eu sinto é que a cidade está com um sentimento de insegurança. Olha, o prefeito que lá está, Fabrício, fez uma contratação de viaturas, muito bonitas. Mas não sei onde essas viaturas estão. Você não vê ela rondando na cidade. Você não vê ela nas entradas principais da cidade. Podia estar ali uma base na entrada da cidade. Meu programa de governo tem portais padrão para todas as entradas da cidade. E ali com a viatura da guarda civil municipal. Para dar mais segurança para a cidade. Na zona rural. Não sei onde estão as viaturas. Você não vê, olha, eu tenho o comércio ali na Praça Independência, que é o funil que entra e sai do centro de Jacareí. Não vejo passar uma viatura da guarda municipal. Difícil. Parece que não tem gasolina, não tem diesel para avançar seus veículos. Não dá para entender esse governo que lá está. Diobel, justiça se faz na largada. É preciso que a população de Jacareí tenha o acesso universal a creches e um bom ensino. Como é que está a educação em Jacareí hoje? Poderia estar melhor. Porque a educação em Jacareí, para toda a população ficar sabendo, a verba maior que tem na secretaria é da educação. E Jacareí hoje arrecada quase 1 bilhão e 700 milhões, mais ou menos, um ano. A previsão para arrecadação esse ano é muito dinheiro. Você vê, às vezes, uns desperdícios de dinheiro, trocando material nas escolas, que não é necessário. Uma escola, escola Barão de Jacareí, que trocaram todas as calhas, pingadeiras da escola lá, que estavam em perfeito estado. Isso não se faz. Você não troca as calhas da sua casa, as pingadeiras da sua casa, se não tem um sinal ali que está enferrujado, se está apodrecendo. E lá, eu fui lá conferir, estava em perfeito estado. Trocaram todo o material. Poderiam investir na alimentação das crianças, na segurança. Deixassem ali uma viatura, se for uma guarda de pouco para mim aqui, na guarda municipal. Não tem uma guarda municipal, uma guarda civil municipal nas portas das escolas. Isso é o dever público da segurança. Acontece vários acidentes feios de crimes em outros países que a gente não está livre disso. Graças a Deus, não tem acontecido aqui na nossa região. Então, valorizar o professor é uma das suas metas no plano de governo? Com certeza. O professor é uma classe que deve ser incentivada, principalmente, porque a educação é a base de tudo em uma criança. Se tivesse o ensino hoje público bem aplicado, não precisava estar pagando o ensino particular para as crianças. Alimentação, eu falei para você, precisa de uma alimentação melhor para as crianças. Ensino integral. Se tivesse muito lá em questão de creche, não tem uma creche aos finais de semana? No meu programa tem. Creche de plantão aos finais de semana. E as mães que trabalham sábado e domingo? Não tem creche? Deixa os filhos com quem? Eu quero implantar em Jacareí uma casa de repouso, tipo uma creche, para os idosos. Muitos filhos querem trabalhar, não tem com quem deixar os pais. Um centro-dia para o idoso. Centro-dia para o idoso. O filho deixa lá o idoso, o pai ou a mãe de manhã, vem trabalhar. À tarde, no final do serviço, ele recolhe o pai e leva para dormir em casa. Lá ele toma café da manhã, almoça, café da tarde, põe lá um jogo lá para ficar divertindo, um jogo no dominó, batendo um papo. Tipo uma creche, seria infantil, uma creche para os idosos. Diobel, você representa um dos grandes partidos do país, que é o MDB. Tem relações com o governo estadual e com o governo federal. Numa eventual eleição, como você vai dialogar com o governo Lula e com o governo Tarcísio? Eu com uma experiência que tenho, eu falei para você como vereador, eu como vereador ia muito atrás do governador Alckmin. Na minha época era o governador Alckmin, frequentemente lá pedindo verba para Jacareí, levando ofícios em mãos, protocolando o gabinete dele. Então, vereador, eu sendo prefeito também, não tenho a maioria na cama, tem que ter diálogo. Hoje, os prefeitos que passam em Jacareí não sabem pedir recursos para os deputados federais, os deputados estaduais, chega pouca emenda para a cidade e por isso a cidade fica atrasada. E esses recursos são importantes para investimento? Com certeza. É importante até para o próprio deputado, fazer uma base política na cidade. O deputado também é interessante mandar uma base, verba para o município, porque ele faz uma base ali. Não vejo lá o prefeito, perde emendas, perde emendas. Tem uma emenda que veio lá para asfalto da antiga Tonoli, próximo do bairro 22 de Abril, uma rua de 600 metros, é vergonhoso, passou 16 anos de governo PT, 8 anos de governo PSDB. Não conseguia asfaltar uma rua de 600 metros, Fabrício. Uma rua que atende vários bairros, 22 de Abril, Recanto dos Pássaros, Bairro das Brotas, passagem ali para a cidade de Garatá. Quando chove, é uma sal. Nessa época de estiagem agora, vai ver a poeira que está lá e vai lá na saúde, lá no UFA. Então você assume o compromisso de buscar recursos, tanto do governo estadual, quanto do governo federal, para o desenvolvimento de Jacareí? Sim. E essa experiência eu tenho pronta. Graças a Deus, tem tudo em mente, como é que faz e como é que corre, e como é que faz isso, como é que traz. E como aproveitar essa verba? Nós vamos para um quadro agora, Diobel, chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos. Uma alegria na vida pública. Alegria de conseguir ser eleito duas vezes vereador, ser presidente da Câmara, um dos vereadores mais atuantes da cidade de Jacareí. Desenvolvimento econômico representa? Desenvolvimento econômico representa trazer indústria para a cidade de Jacareí, recuperar o autoestima dos comerciantes. Os comerciantes estão abandonados, esquecidos na cidade de Jacareí. Se olha lá, está todo mundo lá. Se é naquelas ruas principais do centro de cidade, 50% daquelas portas de aço, que levanta e fecha, o pessoal sabe o que eu estou falando, 50% fechado. O prefeito tem que facilitar o comerciante, não dificultar. Eu quero deixar esse recado aqui. Família representa? Família é tudo. Família é a base, é tudo. Educação significa? Educação. Educação significa aquilo que já vem no berço. Acabando de falar aqui. Valorização dos professores, principalmente a educação do pai e mãe, bem de dentro de casa. A Jacareí que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações, sendo eleito prefeito. Eu quero resgatar Jacareí, resgatar a autoestima dos jacareenses. Uma Jacareí alegre, feliz, com flores no jardim, nos seus canteiros, do lado esquerdo, do lado direito, central. E vamos seguir em frente, Jacareí. Você merece muito mais que aí está. Por isso, eu tenho o desejo de ser o prefeito da minha amada Jacareí. Essa foi a nossa entrevista com o ex-vereador e presidente da Câmara de Jacareí, Diobel Fernandes, candidato à Prefeitura da Cidade pelo MDB. Os bastidores da política você confere aqui, na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os pingos do Ziz. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho